E aí pessoal, bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Pessoal, em trazer mais informações do mundo rodoviário, lembrando um a dois vídeos quase todos os dias. Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe aquele like. E caso você não esteja recebendo os meus vídeos, dá sempre uma passadinha que eu estou trazendo alguma informação aí para vocês, beleza? Simbora então a informação de hoje aqui do canal. Pessoal, estou no site do G1 e aconteceu um fato aqui no norte de Minas, na BR-135. Polícia e DR de Minas Gerais deflagam a operação da BR-135. E cinco ônibus são atuados por transporte irregular de passageiros. A Polícia Reboviária Estadual e o Departamento de Estrada e Rodagens de Minas Gerais deflagaram na tarde desta sexta-feira, dia 24, uma operação para combater o transporte irregular de passageiros no norte de Minas. Em pouco menos de duas horas de operação, cinco ônibus foram atuados por transportar a pessoa sem a documentação exigida pelo pódio de trânsito. Motoristas de dois veículos precisaram providenciar outros meios para que os transportes dos passageiros seguissem viagem. E os outros três foram multados e liberados. De acordo com informações da Polícia Reboviária, o ônibus que seguia para o estado de São Paulo estava com a documentação do IPVA vencido e não tinha autorização para fazer o transporte interestadual. Dezenas de passageiros precisaram ser levados ao ponto de ônibus mais próximo, sob escolto da polícia. Outra empresa de ônibus de Montes Claros também seguia viagem para o estado paulista. O veículo estava com o IPVA em dia, mas também não tinha autorização para levar os passageiros de um estado para o outro. O ônibus foi multado e liberado para seguir viagem. O terceiro ônibus atuado seguia de Montes Claros para Belo Horizonte, sem autorização para transporte intermunicipal de passageiros. O responsável pela empresa foi obrigado a pagar pela contratação de um ônibus de linha e os ocupantes do veículo foram transferidos para quem pudesse seguir viagem. Ainda segundo a Polícia Reboviária, outros dois ônibus foram multados. Para o tenente Ednei Ferreiro, o objetivo é assegurar que os passageiros não corram riscos pelas estradas. O objetivo da operação é impedir que os veículos sigam viagens sem a documentação necessária. Uma fiscalização de rotina que acabou se tornando uma operação pelo número de veículos autuados. Depois das atuações feitas, os passageiros precisam ser levados com segurança aos destinos. Os passageiros devem se atentar para alguns cuidados antes de comprar passagens. Às vezes a pessoa quer economizar e adquirir passagens destes ônibus clandestinos, mas eles não oferecem segurança nenhuma, não têm licença para o transporte de pessoas não têm documentação em dia, então elas estão totalmente expostas aos riscos da viagem. É preciso ter cuidado, fecha aspas da firma. Dos cinco veículos autuados, um foi apreendido pela Polícia Rodoviária por estar com o IPVA vencido. Os outros ônibus flagrados pela operação foram multados e liberados. Ou seja, pessoal, quer dizer, os veículos aí foram apenas um foi apreendido por estar sem o IPVA, né? E os outros aí não estavam transportando de acordo, mas não foram apreendidos. Não é um caso semelhante aí da Itapemilha, né, pessoal? Sem documentação, não dá, né? E aí, o que vocês acham disso daí, gente? Bom, deixem sua opinião, né, a respeito, beleza? Pessoal, e a próxima informação que eu trago para vocês, né, é sobre as rotas e a Cidade do Sol aí, que realizaram o quinto encontro de bussólogos em Itabuna, na Bahia. O quinto encontro de bussólogos ocorreu na última sexta-feira, dia 24, na sede da Rota Transportes, em Itabuna, na Bahia. O evento reuniu bussólogos de várias partes do país. Os bussólogos foram convidados para conhecer toda a estrutura e dependência do grupo. Além de ter uma recepção calorosa, os bussólogos tiveram um café da manhã farto com direito à presença do mascote da Rota Transportes, ou Rotinha. Ao final do café da manhã, os bussólogos assistiram a um vídeo institucional do grupo brasileiro e, em seguida, conheceram os setores importantes da Rota Transportes, como manutenção, CCO, entre outros. Ao fim dessas atividades, os bussólogos foram para o almoço em um dos melhores restaurantes de Itabuna, ou Los Pampas, onde tiveram um buffet com direito a rodízio, tudo por conta da organização do evento. Após o almoço, os bussólogos partiram para um city tour em Leos, onde conheceram a cidade e fotografaram os veículos da empresa. O encontro não é só um momento focado nos ônibus, e por isso a organização contratou um guia turístico para guiar os participantes no centro histórico da cidade, onde os bussólogos conheceram a casa de Jorge Amado. No final do evento, os bussólogos que tiveram como ponto de encontro Salvador vieram para a capital baiana em um dos novos doble-decker da cidade de Sol. O evento teve ainda a participação dos diretores executivos do grupo brasileiro e contou com mais de 20 pessoas em volta da organização do quinto encontro de bussólogos. No entanto, no evento ocorreu ainda a apresentação pública dos novos veículos adquiridos pelas empresas do grupo brasileiro. E além disso, os bussólogos ainda ganharam miniaturas e brindes do evento. A 612 Comunicações desenvolveu o logotipo do evento e várias artes nas mídias sociais da Rotas, Bahia, em um trabalho que também contou com o apoio da equipe de marketing do grupo brasileiro. Este é o segundo ano em que a 612 Comunicações participam da comunicação do evento, esperando repetir a parceria do sucesso. E apoio também o ônibus paraibano, que apoia o evento, parabeniza o Rotas Bahia e o grupo brasileiro pelo sucesso do evento. Bom pessoal, vou estar deixando o link desta matéria aí na descrição para vocês acompanharem na íntegra. Beleza? E vamos que vamos que as informações elas não podem parar. Beleza? Pessoal, eu trago mais uma informação, né, sobre a Expresso Itamaraty. Olha pessoal, estão fazendo bastante realizações sociais a empresa aí, né. Depois de eu ter noticiado aí que a empresa estava distribuindo aí cestas básicas, mais uma coisa que nos chama a atenção a respeito da Expresso Itamaraty, né. A empresa aí, ela resolveu fazer um sopão e entregar para as pessoas, os moradores de rua, né. Um ato muito bom, nobre da parte deles e o canal Pé na Estrada parabeniza aí o grupo Expresso Itamaraty pela iniciativa. E sabemos que a gente tem que fazer o próximo, o bem ao nosso próximo, né. E graças a Deus aí que a empresa está colocando essa iniciativa aí em prática, né. Bom gente, dá uma olhada nas fotos aí e espero que outras empresas possam adotar também essa medida aí que é muito nobre e bela, né. E que a empresa, ela venha a crescer cada vez mais, porque quando você ajuda uma pessoa necessitada, Deus retribui em dobro, né. Bom pessoal, dá nas fotos aí do evento, do... da preparação deles aí, beleza. Obrigado. 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 Bom pessoal, essas foram as informações de hoje. Caso tiver alguma notícia Tonari, beleza. Fiquem com Deus aquele forte abraço. Até mais. E eu fui!